Bem-vindos a mais um vídeo do canaão! Dá um grito a domitir! E o que é domitir? É assim que a Pabllo fala, gente? Enfim, vou me transformar em Pabllo hoje, gente. Eu tô nessa vibe de transformação. Copiei a maquiagem da Karen. E agora, minha amiga Pabllo, que me segue no Instagram. A Pabllo me segue no Instagram. Você sabe disso? A Pabllo me segue no Instagram. Não sei se a Pabllo assiste esse vídeo, não. Não sei se ela tem tempo pra essa baboseira, não. Mas se você estiver... Obrigado pelo follow, Pabllo. Eu me sinto validada. Acho que eu entrei oficialmente pelo vale das homossexuais. Quando a Pabllo está, segue você. Enfim, eu vou fazer uma maquiagem inspirada na capa de 111, vulgo e no nacional, né? E aí eu fiz já os cabelinhos. Se você quiser saber como eu fiz esse cabelinho. Não é um tutorial, porque foi a primeira vez que eu fiz esse cabelinho. E aí fico meio doido. Mas tudo bem, porque a vibe é meio psicodélico. E aí a make, que é um negócio que eu tenho mais propriedade pra falar. A gente vai fazer nesse vídeo aqui. Então, eu deixei lá o IGTV no meu Insta, fazendo o cabelo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a make. Vale dizer que o cabelo ainda não tá finalizado, tá? Eu só preciso colocar um pouco de fixador. Eu não queria colocar fixador antes da make. Porque sempre que eu não tô me maquiando, eu meio que mexo no meu cabelo. E aí se eu mexer muito no cabelo com muito laque, ele começa a sair uma areinha branca. Não é agradável. Então eu vou deixar pra finalizar o cabelo quando eu finalizar a make. Beleza? Então a gente vai fazer essa maquiagem juntos da capa do 111. Vou ensinar pra vocês como que se faz. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria que você se inscrevesse nesse canal. Seja inscrito. Então inscreva-se. Torne-se um viado. You care? E também dá o seu like, mana. E me siga no Instagram. Nossa, vocês viram? Vocês já viram uma Gloria Groove me dando a palma, tá? É muito parecido. Enfim. Então bora lá. Eu tô sem nada na cara, tá? Nem primer, nem nada. Então eu vou me primear com vocês. Vou começar usando esse aqui, que é o Becca First Light Filter Primer. Eu não sei por que eu ainda uso esse primer. Eu não sei se eu amo ele. Não sei o que ele faz exatamente na minha pele. O que eu sei é que ele tá aqui. E de vez em quando eu pego ele pra usar. Mas eu não sei o que ele é. Eu acho que ele dá só um glowzinho. Mas eu sempre uso umas bases tão alta cobertura, que esse glowzinho sai em dois segundos. Então assim, ele é um primer mega caro. Mas eu recebi, então tudo bem. Aí eu dou a saída pra ele assim, usando de vez em quando. Porque eu não me apeguei muito a ele não. Eu acho o cheiro dele maravilhoso. Ele tem um cheiro cítrico tipo de laranja. O cheiro é maravilhoso, ele é riquíssimo. A embalagem da Becca sempre é muito rica. Mas não amei. Não amo esse produto não. Tem uns que eu amo mais. O da Becca. Os iluminadores, tanto líquido quanto em pó, eu acho que eu amo mais do que o primer. Beleza. Eu vou colocar mais um primer porque eu quero minha pele bem hidratada. Porque a base que eu vou usar, ela é muito wow. Então eu vou usar um pouquinho. Oh, calma. Que eu derramei aqui. Um pouquinho do primer de ouro da Honey Makeup, tá? Só pra hidratar bastante a pele. Porque essa base vai pedir. Ela é muito seca. Não satisfeito? Eu tenho gostado muito de aplicar o creme de olhos antes da Make. Vou usar esse aqui da The Body Shop. Peguei o que tá derramando aqui em cima. Só isso aqui já serve. Não precisa de botar muito antes da Make, não. É só pra deixar o lugar bem hidratado. Porque eu tô sentindo essa região mais seca. Principalmente agora que começou a esfriar em São Paulo de novo. E aí minha pele aqui em São Paulo... Engraçado, eu não rio minha pele oleosa o ano todo. Mas é só mudar de cidade. Porque ela não fica seca, vai. No frio ela não fica seca. Mas ela definitivamente dá uma ressecada. Lip Balm sempre. Não podemos dizer que não. Esse aqui também é The Body Shop e é o de morango. E é o melhor. Nunca errou. Essa essência de morango, eu acho que é a melhor da The Body Shop. Eu tenho mais um primer, tá gente? E é isso. É o Blur Mágico Revitalift da L'Oreal. Acho que com a pele bem preparada. Como a pele da Pabla é bem de garota. Com a pele bem hidratada e bem blurzada. É tudo. Ainda mais aqui que temos a Helena. E aí dá pra disfarçar bem a textura da Helena. Helena é minha espinha. Prazer, Helena. Ah, e o problema só desse primer é que ele é muito esfarelento. Ele é muito bagunceiro. Pele devidamente preparada, eu vou colocar a base. Eu vou usar essa daqui hoje. A da QVD. A foundation. Locket Foundation, tá? Ela é bem seca. Tipo, muito seca. É o que eu tava te falando. Mas ela também é muito boa. Assim. Pra aplicar aquela pele rebocão. Pra fazer aquela pele rebocão. Porque ela é bem espessa. E ela tem cheiro de massinha também. O que é muito bizarro. Ah, eu entrei no automático. Já que eu entrei tudo. Eu ia fazer muito bom reprimir. Alguém já viu aquele efeito? Eu não tenho TikTok, tá? Mas... Eu acompanho algum povo que tem TikTok. E eles usam um filtro que a voz fica assim. E eu acho a coisa mais engraçada do mundo. E aí, às vezes, assim, eu limito. É muito boa essa voz, gente. A diferença dessa base numa pele muito bem hidratada. E numa pele que não tá tão bem hidratada. É gritante. Bom, analisando aqui a pele da Pabllo. Ela tá bem contornada. Só que o que eu mais gosto da pele da Pabllo. É que tem bastante contorno. Você vê que tem bastante contorno. Só que ele é muito leve. Então, tipo, é blush contorno. E ela gosta mais do iluminador mais forte. Pelo menos nessa foto. A única coisa que sobressai é o iluminador. Então, a gente vai se contornar muito bem, lógico. Mas usando um tom que é um pouquinho mais da nossa pele. Não muito. E o blush é a mesma coisa. Um blush mais... Bem blusheado. Mas com um tom, assim, que não é tão gritante. Então, eu vou começar usando essa base da SP Colors. Que ela é justamente isso. Ela é tipo a minha pele. Só que um pouquinho melhor. Um pouquinho mais escura, na verdade. E na testa, ela literalmente puxou bem pra baixo. Assim, ela fez quase uma lua. Ela contornou bastante a testa. Então, a gente contorna tão bem. Vocês repararam que eu ainda não fiz a correção nos olhos. Eu vou deixar pra fazer depois do contorno. Só pra dar um acabamento melhor. E aí, só o que restou na esponjinha. Eu começo pelo queixo. E vou trazendo... Pra baixo. O contorno. Eu acho que no queixo é o lugar que você pode mais errar, assim. De ficar aquele negócio. Aquele negócio... Parece que tem uma sujeira. A gente já emenda aqui no início da sobrancelha, ó. Com o contorno no nariz. Ah, vale me dizer que eu tô me contornando como eu mesmo, tá? O intuito desse vídeo não é me transformar na Pabllo Vlittar. E sim reproduzir a make da Pabllo. Então, eu não tô me contornando como ela se contornaria. E aí, corretivo. Lógico, o Pabllo Vlittar parece uma boneca. Então, a gente vai exagerar no corretivo. Vou começar usando dois. Vou começar com esse aqui da Nars. Que ela já fez um tutorial na Vogue. Inclusive, vou deixar aqui linkado. O tutorial dela na Vogue que a gente copiou. E ela usa esse corretivo. Então, eu vou começar a corrigir com ele. Ele é super de alta cobertura, olha aí. Esse corretivo é tudo pra mim. E aí, nessa hora, a gente já desce um pouquinho com o corretivo. Pra dar o acabamento. Ó. Mas eu vou colocar uma segunda camada aqui, tá? Essa boneca é muito bem corrigida, gente. Muito bem corrigida. Ó. Desse lado, aproveitei. E já dei uma corrigida na espinha. A dona Helena. A dona Helena é linda. A gente não quer dona Helena hoje. E aí, eu vou pegar um tom mais claro. Esse é o tom médio 1. Que é mais ou menos o tom da minha pele. Mas aí, eu vou pegar o mesmo corretivo. Só que num tom muito mais claro. O light 1. Acho que é um dos tons mais claros. E aí, eu vou usar aqui, ó. Só pra clarear total o centro do rosto. E aí, eu vou usar, tipo, no centro da testa. Só um bocotinho. Nariz. E aquelas olhos. E aí, eu vou manter esse corretivo bem baixo, assim. Porque a Pabllo mantém a testa dela bem pequenininha, assim. O iluminado. Vou manter isso aqui aqui. Vai ficar meio estranho agora, tá? Quando a sombra colocar, vai ficar melhor. Quando a sombra colocar, não, né? Quando eu colocar a sombra. Ai, português. Vale dizer que, assim, a maquiagem tá um pouco carregada, né? Mas a gente tá reproduzindo o look de uma drag queen. Então, não vai ser naturalmente, tipo, lip tint e máscara de cintos. Vai ser uma pele mais rebocão. E tudo bem. Beleza. Estamos aqui, lindas e maravilhosas. Vou usar só mais um truque aqui, ó. É o seguinte. Pra marcar bastante esse contorno, eu vou usar um corretivo. Na verdade, é. Só esse corretivo. Deixa eu ver. Só um pininho. Acho que já foi, hein? É só pra marcar isso aqui, ó. Relaxa que a gente ainda vai vir. Você pode pegar até a esponjazinha suja com contorno. E dar um retouch aqui. Mas tudo bem. A gente ainda vai fazer isso com contorno em pó. Ficar mais ou menos. Relaxa. Vai dar tudo certo. Bueno. Fiz o baking e selei meio que a pele. Se você quer saber o porquê as blogueiras fazem baking ou qualquer dúvida sobre esse tipo de técnica, eu vou deixar aqui no izinho um vídeo do meu segundo canal, onde eu falei tudo sobre baking. E aí você pode ir lá e tirar todas as suas dúvidas. Meu canal é de tutoriais para iniciantes. Então lá eu vou começar a postar, assim, as coisas que mais... As dúvidas mais frequentes que vocês me mandam. E eu vou ensinar de uma maneira bem didática. E já tem um vídeo falando sobre baking. Então se você quer ir lá e ver e assistir, vai ser babado. Vamos nos concentrar nos olhos agora? Porque a Pabllo usou uma tendência que eu tenho amado recentemente. Que é, tipo assim, mais ou menos monocromática. Porque o que eu vi na Pabllo foi o seguinte. Uma sombra rosa. Ela basicamente fez um esfumado rosa mate. E na pálpebra um brilho rosa. Eu vou usar basicamente duas paletas. Vou usar essa da Júvia. Eu tô meio tenso de usar essa paleta. Porque toda vez que eu uso ela, meu olho fica irritado. Mas basicamente eu vou usar essa sombra. Também vou usar essa paleta da Huda Beauty. Que ela é toda rosa. Ó. E aí eu pensei em usar esse tom aqui. Então beleza. Vamos começar. Eu já tô com o olho preparado. E eu não selei o meu corretivo. Como dá pra perceber. Eu quero essa base bem pegajosinha. Pra gente começar esse esfumado. Eu acho que eu vou começar pela paleta da Huda. Porque sinceramente o da Júvia eu tô bem tenso. E aí o shape que eu quero é um bem agateado. Eu vou subir bastante com essa sombra, tá? Vou pegar o rosa mais claro da minha paleta. Essa aqui, ó. E vou tentar esfumar isso aqui pro resto da eternidade. Eu tenho que dizer que fazer esses looks monocromáticos. Esfumados com uma cor só. É mais difícil do que você fazer um esfumado preto, sabia? Porque ter certeza que a cor tá sendo esfumada. Mas ao mesmo tempo ela tá homogênea. É um negócio muito difícil. Mas assim. Conseguimos a base do olho. Aí tipo assim. Eu quero dar uma mega esfumada mais pra cá. Eu acho que esse look pede... Um esfumadão mais puxado. Então eu vou bem... Eu tô mal pegando... Com um pincel. Tipo assim. E aí... É mais ou menos assim que vai ficar nosso delineado também. Eu vou pegar tipo esse rosa aqui. Vamos testar ele. Eu não gosto muito dos rosas... Eu vou botar só mais um pouquinho de corretivo. Porque eu não gosto muito dos brilhos dessa paleta da Ruda. Sinceramente. Porque eu acho que faltou muito pigmento assim, sabe? Eles ficaram bem fraquinhos. Mas pra ajudar a potencializar... A gente não vai fazer uma cut crease. É só pra dar um pouco mais de dimensão no olho. Literalmente. Então não se preocupa. Bora lá. Vou pegar esse aqui. E vou... E assim. A minha maior preocupação é que eu não quero esse olho roxo. Não quero esse olho vermelho. Eu quero esse olho rosa. Vou pegar um pouco daquele primeiro rosa que a gente colocou. E vou esfumar. Show! Vou fazer esse olho aqui. E aí a gente volta. Segundo olho pronto. E eu vim usar... Quero usar só um pouquinho. Eu não sei... Porque assim. A única foto da Pabllo com o olho fechado que eu tenho... Tá super metálico. Então eu não sei se ela usou glitter. Mas eu tenho esse delineador em glitter. Eu vou usar um pouquinho dele. Só pra dar um upgrade na sombra brilhosa. Eu vou botar mais pra cima. E ainda tem um delineado preto. Só pra dar um brilhinho extra. Sabe? Uma graça. Ó. Dá pra ver a diferença de um olho pra outro? Aí agora a gente vai pra parte mais importante desse look. Que é o delineador. E eu vou ficar bem quietinha. Porque eu não sei delinear direito. E eu vou seguir o shape que eu fiz com a sombra. Reza por mim. Sério. Porque se tem uma parte que vai ser a mais difícil dessa make. É o raio desse delineador. Eu vou fazer o shape com esse delineador da Bruna Tavares preto. O gel ink black. Olha que linda ela. Ó. A sombra é mais ou menos isso. Eu vou agora fazer um negócio muito legal. Que é iluminar. Na verdade. Vamos fazer tipo o resto do rosto. E eu ilumino depois. Vou colocar um pouquinho de blush. Vou usar esse aqui da paleta da Smashbox. É esse aqui que é bem carinha de saúde mesmo. E aí eu vou seguir. Eu costumo botar aqui, né? Eu gosto de botar aqui. Mas. Eu acho que a Pabllo usa mais algo assim. E tem pouquíssimo blush nela. Então eu vou ir bem controlado. Tem mais contorno do que outra coisa. E aí eu vou colocar mais assim, sabe? Montei a pele mais. Ok. E aí. Agora sim. Vamos pro iluminador. E o iluminador dela é Power. Então eu peguei esse aqui. É o Hyper Real Glow. Essa paleta da MAC. E vou usar e abusar. O primeiro. Iluminar o centro do rosto. Vou iluminar bem aqui abaixo da sobrancelha. Ó. É isso. E vou trazer esse iluminador bem aqui pra fora. E não conta pra ninguém. Esse iluminador até ajuda a esfumar a sombra. Vou colocar ele aqui. Bastante. E aí gata. Você pode virar no iluminador. Porque a Pabllo tá bem iluminada. Beleza. Eu vou colocar um pouco mais de sombra aqui embaixo. Mas aí que tamo lá. Porque a sombra embaixo é Mega Power. E aqui meio que tá meio selado. Acho que eu vou botar um pouquinho de corretivo ali. Só pra selar a sombra. Né? É importante. Vou pegar só um palpetinho do corretivo. E vou botar bem no pé aqui do cílio. E vou tascar ali de novo de sombra rosa da paleta da Ruda. Que é o que tem pra hoje. E eu não vou trazer muito pra cá não. Eu quero manter essa parte bem limpa. Eu vou literalmente parar tipo aqui. Sabe? E vou depositar até bem aqui dentro. Tipo assim. Sabe? Com aquela pesseguinho. E vou esfumar. Mas de novo. Eu paro aqui ó. Eu não saio daqui. Daí tá a dúvida. Na foto da Pabllo. Eu não sei dizer. Se ela fez tipo. Os delineados aqui. Ou se aquilo é o cílio dela. Porque tem uns detalhes bem pretinhos aqui. Na parte de baixo. Eu vou fazer de delineado. Tá? Vou botar alguns coisinhos aqui de delineador. Que eu acho que vai dar mais o efeito. Mas eu não sei se realmente é o cílio dela. Tá? Pera aí. Então o rolê é esse ó. Eu vou fazer. Como a gente quer manter isso aqui assim ó. É esse o desenho que eu quero manter. Eu vou fazer três. Praticamente três negocinhos assim ó. Como se fosse cílio. Tipo assim. Sabe? Tipo assim. Dá pra ver? E aí eu vou tentar reproduzir do outro lado. Ai calma. Do outro lado eu tenho que fazer a sombra. Eu vou fazer a sombra e o delineado do outro lado. E já volto. Bom finalizei o olho finalmente. Coloquei também um pouquinho mais de máscara de cílio. E agora eu tô colocando mais iluminador na pele. Vai ficar bem Pabllo Vittar. Eu tava usando muito iluminador. Vou esprezar minha cara com fixador. E o que eu trouxe hoje. Cadê? É esse aqui da NYX. O Doe Finish. Vamos finalizar? A Pabllo tá usando lápis de olho. Não finalizamos o olho tá? É um lápis de olho branco. Então eu vou usar também. E aí eu vou usar um rosinha. Que ela tá usando uma boca bem rosinha. Eu vou usar esse aqui da Lina Secrets. Que é bem... Já me descreveram esse batom como cor de gengiva. Eu achei bem parecido mesmo. Que é o batom da Lina Secrets pra MAC. E eu vou dar o acabamento na boca com o lápis da Make Up For Ever. Que tem o tom 806. Esse batom é muito Pabllo. Daí eu vou colar os cílios e eu vou dar um jeito no cabelo. E eu volto pra gente fazer o look final. E essa é a make final. Assim, eu achei que eu ia ter fixador de cabelo pra ajeitar aqui. Mas acabou fixador de cabelo na minha casa. E eu não sabia. Então vamos ter que lidar com um negocinho um pouco mais frisado. Mas tudo bem. Porque, né? Tamo na vibe psicodélica de Pabllo Vittar. E essa é a maquiagem esperada no EP de 111. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi a minha releitura. Assim, obviamente que a make da Pabllo tá ligeiramente diferente. Mas eu acho que tá bem parecida, tá? O cílio eu acho que tá um pouco mais exagerado do que o da Pabllo. Se eu fosse mudar alguma coisa, eu botaria o cílio um pouco menos. Mas... Ah, e eu também vou colocar um pouquinho desse gloss da Kylie em cima. Porque a anca dela tá em grilhões. Pronto. Agora eu acho que foi. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Vai lá no meu Instagram. É o primeiro link que tá na descrição. E dá uma curtida na foto que eu vou postar desse look. E é isso, gente. Eu tô muito linda de Pabllo Vittar. E aí, Mona? Como é que tá São Paulo? E o quê? Essa é a minha interpretação de Pabllo Vittar. É hora de encerrar esse vídeo. É isso, gente. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Vou deixar dois aqui pra você continuar maratando nesse canal. E é isso. Bye! Tchau! E o quê? E o quê? E o quê?